E é isso aí galera, exatamente meio-dia e 36, saindo aqui do estádio da Úfla, né? Vamos tomar uma fresca aqui, né? Aproveitar um pouquinho da sexta-feira para dar uma descontraída aí, né? Vocês vêm comigo aí, vamos embora para casa. A rotatória aqui, né? Para sair. Aquela parte de lá ali, sai lá no... Como é que chama o bairro ali? Eu esqueci o nome do bairro, só. Vale do Sol. É, como que é sentido proibido, vamos ter que sair aqui, contornar aqui, certo? Não sei, vem comigo aí. A rotatória aqui, contornar 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 aqui. Tá fechado com o almoço? Não É isso aí galera Vou ter que encerrar aqui Vou ter que olhar uma peça de computador Então é isso aí Abraço Fui 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 Fui